Bem-vindos, e agora para algo um pouco diferente, design. O convidado é Daniel Santos, designer, lá está, e alguém que me foi recomendado e em boa hora por um mecenas do podcast do Gustavo Pimenta. O Daniel tem uma carreira ligada ao design que já passou por várias geografias, como a Índia e o Reino Unido, e a desempenhar papéis diferentes, desde professor a praticante. Atualmente é designer de serviços no LabX, Laboratório de Experimentação da Administração Pública, onde aplica metodologias do design para tornar os serviços públicos melhores tanto para os cidadãos como para os funcionários. A conversa, como é habitual, se tendeu-se por vários terrenos. Comecei por tentar perceber o que é design. Acho que todos os leigos, como eu, tendem a associá-lo intuitivamente à estética. Mas como vamos ver, é muito mais do que isso. E falamos também de alguns exemplos do design com que nos cruzamos no dia-a-dia, exemplos tão simples como o tipo de letra que escolhemos para escrever um texto no computador. E a letra arial, descobri há pouco tempo, tem muito má fama entre os designers. De seguida, discutimos alguns dos princípios do design, como o conceito de modelos mentais, que significa, na prática, a maneira como o utilizador de um produto ou do serviço interpreta na sua mente e representa a realidade e a situação em que aquele produto ou serviço é utilizado. Ora, para um designer é essencial conhecer o modelo mental do utilizador, porque só assim pode assegurar que esse utilizador vai entender e beneficiar das características que o designer tenta incluir naquele produto. O problema ou desafio associado aos modelos mentais é que estes variam muito entre pessoas, seja pelas experiências e backgrounds de cada um, seja, sobretudo, quando estamos a falar de culturas diferentes ou de países diferentes. Conversámos ainda sobre a área de trabalho do convidado, design de serviços, uma área muito centrada na funcionalidade e, portanto, onde este conceito de modelos mentais é essencial. Finalmente, falámos de outro conceito-chave do design. Este, um que se tem tornado quase uma moda no mundo da gestão, e adulterado QB pelo caminho, o design thinking, ou seja, algo como pensar como no design. A utilidade da abordagem do design para a gestão de empresas e de organizações é fácil de entender. O design, na essência, o que faz é tentar encontrar soluções para problemas práticos. Portanto, as interseções entre isto e o objetivo de uma empresa, que é melhorar a proposta de valor para os clientes, são fáceis de descobrir. O que é especial no método do design é que, por ter de lidar com objetos e tipos de utilizador muito variados, tem mesmo de utilizar o trabalho colaborativo e equipas multidisciplinares e também ter uma grande atenção às necessidades reais dos utilizadores. Ora, trazer estes métodos para dentro de uma empresa, se for bem feito, pode ser uma grande ajuda para encontrar soluções inovadoras. E pronto, vamos à conversa, deixe-vos com o Daniel Santos. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Zé Maria. Eu, agora estamos a falar disto, é porque como é a primeira vez que se fala de design aqui no podcast, vou ter que pedir a tarefa ingrata de definir design, porque eu acho que é, para um leigo como eu, a primeira coisa que a pessoa se lembra quando fala de design é, pensa em artes, pensa em estética, pensa no referencial estético que me parece existir numa versão muito restrita do design, mas que não está, porventura, na origem do termo design sequer, ou no processo a que isso se refere, e não está num monte de áreas de design, entre as quais design de serviços, que é aquela em que, ou pelo menos, não está tão diretamente. É muito interessante essa pergunta e eu acho que a própria disciplina em si não cristalizou numa definição. E eu acho que é interessante porque nunca ninguém, se eu fosse um contabilista, provavelmente tu não começarias a conversa por perguntar qual é, Daniel, qual é a definição de contabilidade, ou de economia, ou de direito, ou até mesmo de arquitetura. E eu acho que tem a ver com a maturidade da própria disciplina e com as percepções, os arquétipos que as pessoas constroem à volta da disciplina, que é como tu disseste, à volta da estética, à volta das coisas bonitas ou com valor estético. Uma pessoa que define design como, não é a dimensão visual, não é como parece, não é como se sente, é como funciona. E foi Steve Jobs que diz, design is not how it feels like, how it looks like is how it works. A palavra design vem do latim, então o latim, apesar de ser uma palavra inglesa, tem etimologia no latim, e tem a palavra signo no meio, por isso há uma parte de codificação clara quando falamos de design. Isso é o giro, mas qual é o étimo da palavra? É signo e o de... De signare. Ah, ou seja, é dar um... Signo, sim. Mas no sentido de... Signo no sentido de sinal ou no sentido de... No sentido de representação. De representação, ok. Então, no sentido também de, se nós formos mesmo à etimologia da palavra, é out of ordinary, é algo que sai do ordinário e é uma representação, uma codificação do ordinário. E quando nós falamos em inglês, também é muito interessante porque as palavras e os verbos, muitas vezes em inglês, e é uma das características da língua, podem ser substantivos e verbos ao mesmo tempo, a mesma palavra, não é? E como substantivo, os significados são muito semelhantes, mas como substantivo pode ser projeto, pode ser engenho, pode ser até plano, pode ser diagrama, uma descrição visual e como verbo é projetar, planear. Portanto, tem muito a ver com esta ideia de disciplina projetual. A parte que tu falaste de o design estar relacionado com a arte, eu acho que tem muito a ver com a parte da educação e onde é que o design é ensinado, onde é que começou a ser ensinado. Exato. Convém relembrar que, por exemplo, no Reino Unido desfeito pós-guerra, foi criado em 1947 o Design Council para trazer pessoas da disciplina de design industrial para conceber objetos e equipamento que fosse barato de produzir, fácil de produzir em série, para recuperar o país. Então, um objetivo muito estratégico em 1947. A coisa mais semelhante que nós tivemos em Portugal foi a exposição do Mundo Português, não é? De 1940, acho eu. E o design, desde essa altura até 1974, creio, que foi quando houve, foi sempre uma disciplina informal. Só em 1974 é que há o primeiro curso superior na Faculdade de Belas Artes de Lisboa ou do Porto ou em ambas. Alguém que estará a ouvir poderá corrigir, mas sei que foi em 1974, porque os primeiros professores das Faculdades de Belas Artes de Design são dessa fornada. Portanto, é muito recente a disciplina. E voltando à parábola que fiz com o contabilista, ninguém vai pedir a um contabilista para definir a disciplina de contabilidade, porque toda a gente está aculturada. Há uma experiência social com quando é que nós precisamos de um contabilista relacionado com a função e o propósito e o que é que ele entrega. Intuitivamente também parece ter que ver com o facto de o trabalho de um contabilista ter sobretudo que ver com o objeto daquele trabalho, dá para definir pelo objeto do trabalho, enquanto o design tem mais que ver, parece-me, com um processo que se pode aplicar tanto num ramo muito próximo das artes, das chamadas artes aplicadas, como da indústria, falamos do design industrial, como a design de som, como hoje em dia nos sites, como nos serviços, uma série de coisas cujo objeto muda radicalmente, quer dizer, muitas vezes está em áreas de até setores da economia completamente diferentes e com pessoas com perfis completamente diferentes, mas onde o mesmo processo pode ser aplicado, parece-me, não sei se estou a ver isto bem. Sim, estás a ver bem, e eu se calhar poderia ter, em vez de ter começado pelo exemplo do contabilista, pelo exemplo da engenharia, que também tem uma série de ramos, desde as minas a aeroespacial, não é? E é capaz de ter menos pessoas a coçarem a cabeça quando dizem, eu sou engenheiro de disciplinas, ou eu sou engenheiro aeroespacial, porque há um capital de conhecimento na sociedade do que é que faz o engenheiro, mais ou menos. E enquanto dizer, eu sou designer de equipamento, eu sou designer têxtil, eu sou designer industrial, eu sou designer de serviços, eu sou designer de comunicação, eu sou designer de estratégia, mas o que é que isso é? E tem a ver com a própria maturidade, acho eu, da disciplina, que é cada vez maior, e há cada vez mais um conhecimento alargado do que é que faz um designer, pelo menos na minha bolha, na minha bolha, que confesso que posso estar a ser enviesado nesse aspecto. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com isso. Por isso eu fugia à responsabilidade de definir, porque eu acho que, a saio desta conversa, eu vou para casa pegar em alguns dos livros e vou encontrar dez citações bem melhores que alguma, ou destas definições bem melhores que alguma que eu poderia pôr aqui. Acho que é muito mais necessário haver esse caráter demonstrativo, orientado a resultados, as pessoas perceberem, apesar de ser, há muitos processos em engenharia, como bem sabes, mas é preciso um mercado, o mercado, usando essa linguagem, mas as pessoas perceberem quais são os resultados, quais são os produtos do trabalho de design. Porque as pessoas quando percebem, ou há, se calhar, o arquétipo da perceção, o preconceito da perceção das pessoas, é muito superficial, ou é de fazer as coisas bonitas, é a perceção associada ao valor que o design traz, ou se tiver design é mais caro, ou são produtos mais exclusivos. Isso é muito interessante, mas não deixa de ser um conhecimento muito, ou uma abordagem muito superficial ao design. Porque, por exemplo, se nós formos ver até, e agora relacionando com a arte, a arte renascentista, tem um monte de lógica matemática na composição dos quadros, com o número de Fibonacci, o Golden Circle, toda a proporcionalidade. A tipografia, a tipografia, se nós estivermos a falar da tipografia romana, que é um tipo de tipografia, tem também uma lógica muito, vai ver essa arquitetura clássica, ou neoclássica, e tem as mesmas proporções. Sim. Um jornal bem paginado, e agora falando da parte mais visual, a relação entre elementos tipográficos e visuais é tão ou mais harmoniosa quanto mais matemática for, nesse sentido. E olhos treinados são capazes de olhar para aquilo e perceber as proporções. Olhos não treinados olham para aquilo, não percebem as proporções, mas percebem a dimensão da harmonia, isto parece mais harmonioso. O que estás a dizer faz todo sentido, e aliás é um argumento que eu acho que faz sentido invocar quando se fala de design, é que a oposição estética-funcionalidade, eu não acho que seja completamente fictícia, mas é pelo menos em larga medida fictícia, porque a estética, como estavas a aludir a estética, é uma espécie de heurística para uma certa funcionalidade, ou seja, as coisas que não nos parecem bonitas por acaso, parecem que muitas vezes têm as proporções certas, ou têm o... Claro que a construção estética depois vai muito para além disso, e muitas vezes até a própria estética pode ser construída pela inversão dessa harmonia, se tiver isso como referencial, mas há uma... as duas coisas estão mais ou menos casadas, as duas coisas têm algum grau de relação, e acho que o design tem um bocadinho a ver com isso, ou seja, muitas vezes, esse exemplo do jornal que te davas é um exemplo interessante, muitas vezes a boa paginação no sentido, a bonita paginação também é a boa paginação no sentido de facilitar a leitura e de ter em si mesmo um objetivo funcional, não é? Exatamente, e convém não esquecer que esta proporção matemática, as divinas proporções que estava a falar, é a imitação do homem das proporções que são encontradas na natureza. Então, essa sensação de harmonia, e espero não estar aqui a fazer uma lapaliçada, mas essa dimensão de harmonia é quase como reconectar o homem às proporções naturais onde ele se sente seguro, estável, confortável, mas via um processo altamente abstrato, não exatamente racionalizado e estudado. Sim, e é engraçado, por exemplo, estava agora a lembrar-me de uma coisa que estávamos a falar em off, da questão, estávamos a falar um bocadinho de biologia e de muitas vezes as pessoas escolherem como parceiro pessoas que têm, por exemplo, uma genética compatível por ser diferenciada, e outra das coisas que estão mais ou menos comprovadas é, por exemplo, a simetria da cara, é uma espécie de prox, é uma espécie de heurística inconsciente para, é uma espécie de estética, ou seja, nós tendemos a achar mais bonitas pessoas com uma cara simétrica, mas aquilo é uma heurística, imperfeita obviamente, mas não deixa de ser uma heurística para quão saudável é aquela pessoa, o que é engraçado. Mas ainda assim, deixa-me só interesseir aqui um bocadinho mais nesta parte da estética, porque eu acho que é interessante, ou seja, escrever isso um bocadinho mais dentro do design. Estou a bocado deste o exemplo da engenharia, e é verdade, mas se tu pensares numa casa, quando na casa entra uma componente estética, já não é o papel do engenheiro, já será o papel do arquiteto ou da arquiteta. Ou do designer de interiores. Ou do designer de interiores, se for relativo ao interior. Obviamente que tudo isto se sobrepõe, entre o arquiteto e o designer de interior, já fará provender alguma luta. Mas, ainda assim, o que acontece no design, no sentido que a maior parte das pessoas lhe atribui, julgo eu, é que estas coisas muitas vezes estão misturadas, ou seja, muitas vezes, para quem está a ver, parece que, sei lá, se vires uma peça do Philip Stark, por exemplo, parece que a estética ali está a sobrepor à funcionalidade, ou seja, esta ligação que nós estamos... Há aquele exemplo clássico, aquele espermodo de laranja, que nem funciona bem, não é? Ou seja, ali, não é como o arquiteto e o engenheiro, ali parece que está algures no meio e, de vez em quando, no caso do design de serviços, por exemplo, claramente depende mais, sobretudo, para o lado funcional e de ligação ao utilizador ou ligação ao cidadão, enquanto que ali há um terreno muito mais cinzento, não é? Essa ali, a parte estética, tu achas que as pessoas quando atribuem ao design, sobretudo valores estéticos, estão erradas, no fundo, estão a ver a coisa da maneira errada? Não, eu não acho, acho que é superfície, não é? É superfície, é a primeira camada. E a maneira como nós, eu ligo muito isso aos sentidos, não vamos entrar na conversa quantos sentidos é que temos, porque são mais que cinco, não é? Mas vamos ficar pelos cinco. E quando nós estamos num espaço, a nossa relação com o espaço, qual é a primeira coisa que tu te perguntas quando estás num espaço? Se calhar nós, seres civilizados e a viver em cidades, provavelmente não temos essa relação intrínseca, mas se estivermos num sítio que não conhecemos fora de uma zona de conforto, a nossa primeira relação é, é seguro, não é seguro. Claro, claro, claro. Depois da segurança, vem o sentido provavelmente de orientação, o que é que eu posso fazer aqui, o que é que há aqui para mim, o que é que… Então, e nós vamos depois aprofundando e racionalizando a partir desse primeiro estímulo que são sempre os nossos sensores, não é? Então, o nosso cérebro, eu não sei ao certo a proporção, mas tem muito mais receptores para o sentido da visão do que para, por exemplo, o sentido do olfato, o sentido do paladar. Somos muito orientados, há muito mais processamento de informação visual do que… é um sentido que acaba por ser dominante. Então, a primeira leitura que nós fazemos de tudo que sejam estímulos visuais, acabamos por ser extremamente rápidos. Aliás, há um teste que se faz em UX, que eu agora não me lembro do nome, mas tem um nome mesmo engraçado que depois eu posso dizer. Sim, não é depois que mandaste o põe no… Que consiste em mostrar sequências de imagem mesmo, 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 mesmo rápido às pessoas e para fazer uma pergunta onde é que está o botão de comprar, onde é que está o botão de checkout, onde é que está o botão. E é incrível, sempre que fazes esse teste, tu consegues ver que as pessoas respondem. E estás a mostrar e eu acho que nós demoramos a processar alguma análise crítica a estímulos visuais em 15 milissegundos, o que é brutal, o que é brutal. Agora, imagina se tu olhas para alguma coisa com sentido crítico durante 60 segundos. Imagina a velocidade de análises que tu estás a fazer. Voltando à tua pergunta, eu não acho que é errado, eu acho que é superficial. Eu não sou economista. Eu posso olhar para notícias, posso ler, posso tentar-me informar, mas não tendo o conhecimento técnico, a experiência profissional de trabalhar no âmbito de economia, eu provavelmente vou fazer análises muito superficiais ou se calhar vou ter um ou dois verticais de coisas que me são mais próximas da minha área de trabalho, eu percebo um bocadinho mais, mas não vou conseguir fazer uma análise verdadeiramente crítica dos factos ou recombiná-los. E a economia é uma ciência social também, não é uma ciência, apesar de eu querer fazer para ser muito exata cada vez mais, é uma ciência social, tem essa particularidade. Portanto, eu não acho que é errado, eu não acho que é errado. Acho que tem a ver com a maneira como as pessoas se relacionam e até onde é que elas conseguem ir nas análises que fazem. Mas perceba porque é que eu digo, perceba porque é que eu digo, e acho que é uma certa fragilidade formal, se calhar, dos designers ao reagirem defensivamente quando alguém diz, opa, mas isso é feio. Eu se me disserem, mas isso é feio, e eu provavelmente nunca iria expor um trabalho e perguntar, gostas ou não gostas? Porque acho que é uma péssima pergunta para se fazer. Ou gostas ou não gostas? Lá está, porque estás a convidar a uma análise superficial. Acho que tem tudo a ver com as perguntas que fazes, o contexto em que mostras o teu trabalho e o objetivo de mostras o teu trabalho, a quem? Sim. Mas deixa-me pegar então num exemplo concreto, que é capaz de ser giro para concretizar o que estamos a falar. Imagina um site, imagina um site de um jornal, por exemplo. Qual é o papel do designer? Este é um caso muito específico, quer dizer, de um tipo de designer muito específico. E depois já vamos ao design de serviço que atuar é atual. Mas imagina um designer atuar sobre um jornal. O que é que ele faz ali que porventura escapa ao leigo que visita o jornal. Ou seja, qual é a função deles? O que me parece é ser lá está uma pessoa que vai muito para o lado da estética, ou seja, do quão bonito é o site. Tem muito que ver com a interação do utilizador com aquele site, não é? Sim. Lá está. Agora voltando à tua primeira pergunta da definição. Ele organiza a informação da mesma forma que um designer de equipamento que desenha uma cadeira, e há um certo fetiche dos designers que venham por cadeiras. São objetos de... E organiza requisitos. materiais, funcionais, heurísticos também, ergonómicos. Então, um designer de um jornal e daqui o jornal online, no caso, ele vai organizar informação de acordo com parâmetros que, um, ele pesquisou, tem acesso a dados, sabe quando é que as pessoas leem o jornal, que tipo de leitor é que há. Ele vai organizar e vai criar aquilo que é chamado hoje em dia de design system, ou seja, que é uma série de regras que incluem da tipografia, ao tipo de botões, ao tipo de cores, que é o sistema de design que depois é suposto ser replicado em todas as páginas, de forma a criar consistência, a criar a coesão, as pessoas, por exemplo, não navegarem para outra página e pensarem que saíram do jornal porque as coisas parecem bizarramente diferentes. Então, o papel do jornal online, o papel do designer de um jornal online é organizar informação, é definir as regras com qual... porque o tipo de informação que aparece num jornal, a não ser que haja peças especiais de infográficos ou de documentários interativos, não há de ser diametralmente oposta de um artigo para o outro, não é? Sim. É conteúdo hipertextual. E o hipertexto são imagens, vídeos, sons, textos. Eu no outro dia estava a ouvir uma entrevista com o Dizara no Olho, no outro podcast português, que é o Sobretudo, e ele estava... e o entrevista estava a insurgir-se, eu achei engraçado, porque ele estava a insurgir-se contra a utilização do tipo de letra areal. Eu dizia que era uma espécie de... eu já... não com o areal, mas não sou inteiramente insensível a isso, é o tipo de coisa que a pessoa depois repara, mas eu não pude deixar de pensar que o... quer dizer, que base é que existe para dizer que isso é errado. Que a areal é a errada. Sim, ou que é preguiçoso, não é? Até poderá ser, mas... porque é um tipo de letra diferente, não é? No caso. Eu não sei se tu partilhas de opinião. Atenção-te. Eu conheço... é um debate longo, muito longo, e normalmente do outro lado do ringue está a Helvética, que são... Era mais antiga a Helvética, não é? A Helvética é mais antiga, que é dos anos 50, é uma fonte extremamente bem desenhada do ponto de vista formal, do ponto de vista da relação entre os traços finos e traços grossos, em relação entre as curvas fechadas ou curvas abertas, caixa alta, caixa baixa, é extremamente bem desenhada. E é bem desenhada por duas coisas, que é isto que as pessoas... E ao dizer bem, estou aqui a trazer adjetivos e substantivos da ética e da estética, o bom e o bem, e isto muitas vezes não é claro. É bem desenhada porque funciona, porque é legível, porque cansa menos as pessoas na leitura, e isso mete-se. Uma pessoa com uma informação média lê a 200 palavras por minuto, cerca de 200 palavras por minuto, e é possível medir a fadiga das pessoas a lerem textos. A Arial, que é muito parecida com a Helvética, há quem me defenda que foi um rip-off da Helvética, feito pela... eu não sei, eu acho que não foi feito pela Microsoft, mas a Microsoft é que tornou a Arial popular com o Windows, porque era uma das fontes que vinha com o Windows. Era um fundo por defeito, não é? Era um fundo por defeito numa série, numa série. E é quase como... há um canal no Reddit, há um que eu gosto muito, que é o Oddly Satisfying, que são coisas, são gifs, que são mesmo que tu ficas ali a ver o loop, vezes 50 e sabe mesmo bem. E depois há um, o oposto, que é... Oddly Satisfying. Sim, há uma coisa que corre mal e que dá mesmo vontade de parar. E há uma animação muito conhecida de alguém que fez, tipo, quando estás naquelas máquinas... e fez uma série de exemplos de alguém atirar uma bola de basquete e a bola bate num ponto do ar, bate no ponto do outro, bate novamente e depois sai. Tu pensas, ficas sempre naquela aspecto que ela vai entrar e depois não, ela cai fora. Ou então aquelas máquinas de vending machine que têm aquela espécie de espiral que empurra os produtos que estão na máquina de venda automática e depois o produto está a cair e fica preso a maior. Então, a Arial é isso. A Arial tem... é isso. É insatisfatoriamente irritante porque tem uma série de... Agora, mais uma vez, eu acho que isso... podemos ir pelo lado funcional e, de facto, testar, pôr o mesmo texto, com o mesmo espaçamento entre linha e perguntar às pessoas se elas sentem-se mais fadiga com a Arial. Eu não sei se algum estudo destes foi feito. Há de ver, há de ver. Há de ver, mas tenho quase a certeza que é por aí que se injurrem. Não há nenhuma implicação. Por exemplo, outra fonte que há uma implicação, outra tipografia que há uma implicação, a clássica, é a Comic Sans. Porque é mesmo mal desenhada. Sim. Acontece que há um público mal desenhada para quem? Quando é que nós falamos... Quando nós falamos de mal desenhada, nós temos que pensar, mas para quem? Em que contexto? Porque é muito difícil o One Feet's All, não é? O desafio universal de design, de servir para toda a gente a todo momento, é um bocado uma narrativa perigosa, para dizer o mínimo. A Comic Sans foram estudos feitos com pessoas com dislexia e provou-se que a Comic Sans é altamente eficaz para as pessoas com dislexia. Ou seja, elas não comem sílabas, elas não saltam linhas, não saltam palavras. Precisamente para tornar a leitura mais lenta, provavelmente, não é? Provavelmente. Pelo mesmo motivo que estou a conjeturar, não é? Pelo mesmo motivo. Eu tenho uma amiga escocesa que é dislexia e que sofre muito com isso. A tese mostrada dela demorou anos a ser feita porque ela não conseguia. Tinha uma dificuldade patológica em fazer, até que mudou a peça para Comic Sans. Engraçado. É, e isto é uma história que eu estou, que conheço de alguém que me é muito próximo e conseguiu. E falou que o orientador... Isso é muito curioso, de facto. Se podia fazer em Comic Sans, nem que depois reformatasse. Por um lado deve ter sido horrível, porque ela deve ter pensado, se eu tivesse começado a usar Comic Sans desde o início, não é? Sim, exatamente. Tem esse lado que é um bocado ingrato. Voltando ao exemplo do jornal, o que eu tenho... visto, relacionado com o papel do design neste aspecto, é também uma preocupação com a... por causa dessa lógica, da lógica da usabilidade, que no fundo é transversal a quase todas as áreas do design. Neste caso, fico disso, estamos a falar deste, podemos estar a falar de outro qualquer, também acaba por trazer para a equação uma série de fatores que podiam não estar ali, relacionados com... e eu acho que isto é a jargão do meio que eu domino pouco, mas a questão da interação com o utilizador, aquela questão dos modelos mentais, que provavelmente explicas melhor do que eu. O que é que são estes termos e de que forma é que eles não existem, por exemplo, outras áreas, ou não existiriam se não tivesse lá o... ou não existem fora do raciocínio do designer, se quiser. Os modelos mentais têm a ver com os pressupostos que nós temos em relação a uma coisa. Nós, o utilizador daquilo? Nós, as pessoas, o utilizamos. Pressupostos, preconceitos, que mais uma vez, se nós formos ao início da conversa, dávamos a falar de biologia. Sim. Se nós estivéssemos sempre a processar toda a informação ao nosso lado e não usássemos preconceitos, se o nosso cérebro... Não conseguimos decidir, claro. Exatamente. Se o nosso cérebro já é o órgão que mais energia gasta, seria, provavelmente, biologicamente impossível, não é? Então, há aqui atalhos, não é? Que nós usamos. E os modelos mentais têm muito muito ligados com esses atalhos, com esses pressupostos, com essa relação. Eles, às vezes, podem ser tidos como vantagem. Ou seja, o pressuposto do modelo mental da reciclagem, que é o clássico, não é? Ser o balde de lixo. As pessoas olham para aquilo e, por exemplo, um balde de lixo... Refleja o lixo do computador. Sim, exatamente. O balde de lixo do desktop do computador e vários sistemas operativos, apesar da Apple ter sido a primeira vez, os sistemas operativos usam a mesma metáfora, não é? E há uma parte que está relacionada com a pesquisa que o designer tem que fazer antes de entregar. E tem a ver, precisamente, com isso. Para quem é que nós estamos a trabalhar? Quais são as necessidades destas pessoas? As aspirações destas pessoas? Os desejos destas pessoas? Como é que elas se comportam? Quais são os modelos mentais que elas usam? Porque nós podemos usar uns como atalhos e outros que, se calhar, convém de desconstruir. Um exemplo prático disso é a caixa de multibanco. O sistema de multibanco, durante muitos anos, imprimia o talão por defeito. Tu ias ao banco, levantavas dinheiro, sacava sempre o talão. Aquilo tinha custos enormes para a rede. A primeira interação, iteração, desculpa, que eles fizeram, ou seja, a primeira evolução, vamos tentar, tem sido uma decisão da gestão da rede, vamos colocar um botão se as pessoas, a perguntar se as pessoas querem mesmo imprimir o talão. E o modelo mental das pessoas é resposta afirmativa verde, do lado direito, resposta negativa, vermelha, do lado esquerdo. Ou seja, as pessoas, por defeito, o facto do botão, na primeira interação, estar do lado direito, as pessoas continuavam a carregar no botão do lado direito. E eles depois trocaram o botão e fizeram, sim, quero imprimir do lado esquerdo, e não, não quero imprimir, e reduziram, de uma maneira brutal, o número de talões que saíam da máquina multibanco. Isto é um exemplo do modelo mental, em prática, no desenho do interface. Sim, eles tiveram atenção ao modelo mental das pessoas, tornaram-se muito mais eficazes. Exatamente. Que é sempre ajustado à cultura. Eu duvido se numa cultura não ocidental, em que, por exemplo, se escreva da esquerda para a direita, se... Por acaso, não sei se... Da direita para a esquerda. Sim, sim, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, exatamente, se numa cultura onde se escreva mandarim, ou numa cultura árabe, se isso se unifica, provavelmente será ao contrário. Claro, ao contrário, exato. Mas o multibanco, por acaso, é um exemplo. Não quero estar a ser justo porque admito que isso possa ter mudado, mas julgo que não. Tinha uma coisa muito mal feita do ponto de vista da usabilidade, não sei se diz assim em português, que era essa questão do talão, ele dava de sim ou não. Mas havia outro evento alternativo, que era quando ele não tinha sequer talão. Não tinha sequer talão para te oferecer. E perguntava, tu quer levantar na mesma ou não quer? Exato. E o que eu fazia sempre, eu pedia sempre, não pedia talão, não é? Para que estar a usar papel quando não precisava daquilo. E na direita passava a estar o não, não quero levantar dinheiro. Então ele revertia. Exatamente. Tinha que pôr o cartão outra vez. Exatamente. Porque o reflexo condicionado a fazer aquilo aí funcionava ao contrário. O exemplo dos modelos mentais é giro. Por exemplo, um que eu lembrei-me logo disso. Não sei quem é que falou disso uma vez, mas achei muita piada. Porque era outra vez no exemplo dos computadores. Tu há bocado estavas a falar do lixo, do Recycle Binion. E a outra opção que também faz uso do modelo mental é a questão do guardar. Sim. A opção do guardar. Sim. Qualquer documento. Em muitas aplicações, em muitos programas, o guardar tem o símbolo de uma disquete. Sim. Que corresponde ao modelo mental, que é o teu, que é o meu, ainda, em certo sentido, mas já não é o das gerações novas. Se calhar nem conhecem, nunca viram uma disquete à frente. Exatamente. Para eles aquilo é o símbolo de guardar, provavelmente, não é? Que é giro, não é? Ou seja, é um modelo que acabou por se tornar obsoleto e não houve uma atualização daquilo. Sim, propriamente, também se calhar nunca viram pastas de arquivo, não é? De papel. Exato, 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 sim. E é interessante, mas aí eles, se calhar, já aprenderam, não como modelo mental, mas como uma linguagem icónica daquele computador. E há outra coisa, gira. Ou daquela interface, aliás. Que eu imagino que seja um desafio para os designs de várias áreas, que é, há um argumento que pode largamente ser feito a propósito disto, que é, adapta o que estás a fazer ao modelo mental do utilizador. Sim. Mas há outro, há um argumento adicional, que não deixa de ser relevante, que é, altera o modelo mental do teu utilizador. E também me parece que isso ocorre várias vezes, que é, se tu achas que há um paradigma que é melhor, se tu puderes alterar o modelo mental do utilizador, consegues que a experiência de utilização dele venha a ser melhor. Melhor, por exemplo, a Apple faz muito isso, o Facebook também faz muito isso, de repente mudam aquilo e tu tens toda a gente a protestar porque eles mudaram. Depois habituam-se ao steady state de novo. Que não quer dizer que não seja melhor, se calhar só se habituaram porque se habituaram. Mas eu imagino que isto seja um dilema muitas vezes, que é, se eu conseguir, correndo o risco da pessoa estar numa situação desconfortável inicialmente, fazer-lhe alterar esse modelo mental, sei lá, os telefones, em vez de serem daqueles de girar, passam a ter números, por exemplo, não é? Como aquele que está ali, passam a ter números, ou em vez de terem teclas, olha, em vez de terem teclas passa a ser touch no ecrã, eu lembro-me quando surgiu o touch no ecrã, muita gente, inclusive eu próprio, que achava-se muito que aquilo era muito difícil. E, por exemplo, a Apple, estou-me a lembrar os iPhones, por exemplo, eu lembro-me quando os iPhones surgiram com o teclado idêntico ao do computador, eu lembro-me de protestar com aquilo porque estava habituado àqueles teclados da Nokia, não é? Exatamente. Que achava muito melhor e achava aquilo uma perda de tempo, não é? Porque eu queria carregar no T e carregava no R, carregava... E, no entanto, o meu modelo mental depois foi alterado, foi forçado a ser alterado e convergiu para um steady state que se calhar era melhor do que aquilo. Eu acho que há aí duas coisas muito interessantes no que tu dizes. Um tem a ver com a força do hábito e a curva de aprendizagem que tu pões numa coisa. Sim. E depois queres o benefício de teres investido nisso. Voltando àquele telefone que está ali, que é o telefone daqueles antigos de discar, é assim que se diz? Acho que era, pois era, exato. De discar, pelo menos, de português brasileiro ou de rodar. Era discar, era já de uma criança muito tempo. E eu quase que aposto, e se alguém tiver um estudo, partilhe, que se dermos, e este telefone a uma geração mais nova, a crianças, e dissemos, marca o número 93, qualquer coisa, eles vão carregar, não vão rodar, não vão perceber isso. Porque nunca foram expostos àquela realidade. Então, muitas vezes, o que tu estás a dizer, eu tenho algumas reservas na formulação mudar o modelo mental dos utilizadores. Um, por princípios éticos, que eu acho uma formulação subversiva, não é que não ocorra, e ocorre muitas vezes, e ocorre muitas vezes, e eu me tento distanciar disso, porque acho que um designer não só deve trabalhar de forma que os utilizadores, ou os destinatários dos resultados do seu trabalho, sejam produtos, sejam serviços, atinjam o seu objetivo de forma mais eficaz e eficiente, mas há aqui uma consideração que é eticamente válida. E nós vivemos numa altura em que, também pela aceleração que temos tido a nível de inovação tecnológica e mudanças de comportamento social e das dinâmicas político-económicas, não sei, o quadro é tão vasto, se nós olharmos para isto, em que acho que nós temos cada vez mais, como profissionais, independentemente de sermos designers, eu não estou a reclamar que preocupações éticas são preocupações exclusivas do design, mas têm que ser preocupações obrigatórias para um designer. Voltando à tua pergunta, se devemos promover, nós devemos promover jornadas de utilização, uma experiência de utilização que esteja ligada às necessidades intrínsecas que podem ser estudadas, o comportamento dos utilizadores pode ser estudado, nem sempre é autorreportado, eu se te for perguntar hoje o que tu queres, tu vais-me dizer uma coisa, mas se te for fazer a mesma pergunta amanhã noutro ambiente, provavelmente tu vais-me mudar e eu vou ficar muito baralhado. Então, o Zé Maria ontem disse-me que queria ABC e hoje está-me a dizer que é XYZ. Ah, o Zé Maria é esquizofrénico, o Zé Maria é maluco, o Zé Maria... Estou obviamente a criar aqui pedras. Quando se eu for observar, se te for observar nesse ambiente em que respondes à minha pergunta, se calhar o teu comportamento vai ser muito mais consistente do que aquilo que tu reportas. Quero com isto dizer o quê? Se não... é a importância da pesquisa, a importância de não aceder, aceder, ceder, provavelmente é a palavra certa, agendas, decisões empresariais de querer, provavelmente, ter mais lucro ou acelerar o número de utilizadores, ou ter mais utilizadores de métricas, meramente de gestão do negócio e pensar nas pessoas. Mas eu aqui, atenção, eu aqui falava... Claro, são casos que eu imagino que para um, dois anos, como para qualquer pessoa que trabalha numa empresa, haverá muitas situações em que se vê um bocado entre a espada e a parede, por estar a fazer uma coisa que pode não ser necessariamente melhor para o utilizador. Mas aquilo que eu falava é algo que é melhor para o utilizador, mas não é melhor de imediato. Por exemplo, ocorreu um outro exemplo, entretanto, quando estavas a falar, que é bom até para fazer a pontual design dos serviços, que é um exemplo que eu achei muito interessante na altura, que foi quando os hipermercados, acho que o Continente foi primeiro a fazer isso, começaram a criar aquela história da fila única. E eu lembro-me das pessoas protestarem imenso com aquilo. Para mim, não sei qual é a tua visão em relação a isso, para mim, desde o início foi evidente que aquilo era melhor, porque é muito fácil tu veres a quantidade de ineficiências que existem em teres 50 filas, se calhar um bocadinho exagero, mas 20 ou 30 filas num hipermercado grande. Ou seja, obviamente, do ponto de vista de gestão de operações, qualquer pessoa percebe que é muito mais fácil ter uma fila que depois alimentar as outras, mas as pessoas reagiram muito àquilo inicialmente. Hoje em dia julgo que não. Ou seja, lá está, hoje em dia julgo que estamos num steady state, para continuar a usar esta expressão, melhor do que aquele. Para os utilizadores foi melhor, mas implicou fazer uma coisa que lhes foi desagradável de início, ou seja, que provocou reações contra inicialmente. Porque tem a ver com a reação à mudança e a percepção de usabilidade. Ou seja, tu tens uma percepção de usabilidade de algo que não experimentaste, e se isto for a primeira vez, ou seja, tu não tens nenhum património de experiência que possas fazer uma comparação. É a primeira vez que estás a comer comida do soroibati. Então, para ti, tu vais para lá de cabeça aberta. Se calhar até já comeste. Não, a comida de quê? Do soroibati. Não, não. Vais para lá de cabeça aberta. Pensei no nome do país mais exato, desótico me podia lembrar. Vais para lá de cabeça aberta, mas se tu já tiveres algum património de experiência, tu já tens, modelos mentais, já tens, pressupostos. Então, a tua percepção de fila no supermercado de esquerda tem 4, 5 pessoas à frente, passas a ter 20, mas enquanto tu tinhas 4, 5 pessoas à frente para uma única caixa, tu passas a ter agora 20 pessoas e 20 caixas disponíveis. Mas a tua percepção é agora que tenho uma fila muito maior e tenho que esperar mais tempo, mas na prática não tens que esperar mais tempo. Então, a submissão das pessoas, submissão das pessoas, experimentarem esse novo modelo organizacional da fila do supermercado e perceberem que é mais rápido. Eu, por acaso, não tenho, como vivo no centro de Lisboa e vivia no centro de Manchester, vivia no centro de Mumbai, já não tenho experiência do supermercado há hipermercado há muito tempo e os supermercados de bairro ainda têm um modelo. Eu tenho uso muito daquelas filas de self-checkout, que ainda me parece a maneira mais rápida de sair do supermercado com o melhor objetivo. Se forem poucas compras, claro. Se forem poucas compras, obviamente. Portanto, eu acho que tem a ver com isso, com a usabilidade percepcionada versus a experiência vivenciada. E eles tendem a serem ou confirmados, sobre uma coisa que eu mal vejo, isto é muito melhor, ou a anularem-se mutuamente, ou seja, serem nudos, não é? O contraste que havia inicial, tender para ser zero, porque, de facto, a experiência é melhor. Sim. Olá! Gostam do podcast? Se quiserem contribuir para a continuidade deste projeto e juntarem-se assim à comunidade de mecenas do 45 Graus, podem apoiá-lo através do Patreon desde 2€ por mês. Visitem o site em www.patreon.com, escreve-se P-A-T-R-E-O-N, barra 45 graus por extenso, e vejam os benefícios associados a cada modalidade de contribuição. Desde já, obrigado pelo apoio, mas para já, voltamos à conversa. Então, mas até este é o meu bom ponto, é para falarmos de design de serviços, que é, lá está, se calhar até o menos intuitivo, ou das áreas de design menos intuitivas para as pessoas, o que é paradoxal em certo sentido, ou seja, é menos intuitivo porque a pessoa tem menos contato com ele, embora na prática, como tu dizias no outro dia, e é verdade, o setor de serviços é o que tem mais peso na economia, tanto, quer dizer, sob qualquer métrica, em termos do PIB, como em termos do número de empresas, como em termos do número de pessoas que trabalha, é claramente o setor que tem mais peso e, portanto, onde, com tudo o resto igual, haveria maior aplicação do design. Aqui, se calhar o mais fácil é até para explicar isso, o que é que é específico do design dos serviços que diferencia das outras áreas. No fundo, trata-se, a lógica é idêntica no sentido em que tu tens alguém que utiliza aquele serviço, uma entidade que o presta, e trata-se... Ou várias. Ou várias, e quer dizer, sobretudo da parte que utiliza vários, de certeza, e trata-se de tu tentares fazer a melhor intermediação entre os dois, mas há de ter uma série de especificidades, não é? Sim, é mesmo. Eu acho que é do caso, dentro dos ramos de design, que é mais auto-explicativo. Há um bocado, estou a fazer aqui uma tradução de um estrangeirismo, não sei se haverá uma expressão em português melhor. O que é que é design de serviços? É o design de serviços. E o que é que é um serviço? Se calhar, a pergunta também vai um pouco por aí. Ou o que é que é o design de serviços? Sabendo que economias maduras, ocidentais, dois terços, três quartos, andarão à volta do setor terciário, não é? De prestadores de serviços. E o design de serviços é uma orquestração. É uma orquestração. Do ponto de vista de quem usa o serviço, de nós percebermos qual é a jornada dessas pessoas e quando é que ela começa, e começa tradicionalmente antes do uso do serviço, durante o serviço e o pós-serviço. E essa orquestração é nós percebermos todos os momentos, e estes momentos nós chamamos pontos de contacto, quando as pessoas contactam com uma ou várias entidades prestadoras desse serviço, e esses pontos de contacto se obedecem a vários canais, que podem ser presenciais, podem ser digitais, podem ser os mídia, podem ser uma série de canais diferentes. E nós ao percebermos essa jornada, ao estudarmos a jornada atual das pessoas, nós vamos identificar uma série de barreiras, porque essas pessoas que usam o serviço têm um objetivo. Tu vais ao supermercado, estávamos agora a falar do supermercado e do hipermercado, eu felizmente faço quase compras de dois em dois dias, porque também tem a ver com a oferta que eu tenho à minha volta. Se eu tivesse um hipermercado, se fosse fácil arranjar estacionamento no centro de Lisboa, eu pegava no carro, ia ao hipermercado, fazia as compras para o mês, e trazia. Por isso, o meu objetivo quando vou ao supermercado é comprar meia dúzia de coisas para aquele dia ou para o próximo dia. E tenho uma série de barreiras que podem ser estudadas nessa jornada. E tenho uma série, e essas barreiras podem ter até uma coisa que nós prosaicamente chamamos pontos de dor. Há uma dor ali que deve ser tratada. E juntamente com esse ponto de dor há oportunidades que podem ser exploradas. Ou seja, então, do ponto de vista, se nós olharmos para o serviço como uma peça de teatro, aquilo que os utilizadores são, são a audiência. E o que nós estamos a mostrar no palco são as interações, ou as interações que nós proporcionamos. Então, durante essa jornada no palco em que as pessoas vão percorrer o serviço com o seu objetivo, nós podemos desenhar as interações de forma a que elas atinjam o seu objetivo de forma mais eficiente, eficaz e ética. E isto pode ser orquestrar tecnologia, pode ser orquestrar espaços, pode ser orquestrar comunicação, do ponto de vista do prestador de serviço para o utilizador ou para a pessoa que usa o serviço, no caso serviços públicos, o cidadão. Ou pessoas, porque também cidadão depois mete-se a questão de, mas quem é estrangeiro e reside no país e paga impostos. É toda outra, podemos fazer um episódio só disso. Ser humano. Porque lá sabe, porque as palavras têm todas um valor intrínseco muito interessante. Depois, de um lado, detectadas esses pontos de contato, esses pontos de dor, esses bloqueios ou barreiras que há no serviço. E para nós podermos proporcionar uma melhor experiência, uma experiência que seja mais eficiente, que vai fazer que essa pessoa regresse ao serviço e volte a utilizar, ou até após utilizar o serviço, recomenda a outros amigos, faz isto, se tens o mesmo objetivo que eu utilizo este serviço. Do lado dos bastidores do palco, nós temos a organização, ou a entidade, que é o fornecedor de serviço e toda a sua estrutura de fornecedores. Então aí nós vamos fazer uma espécie de engenharia de processos, vamos melhorar os processos dentro da própria organização, para que a peça que sai cá para fora corresponda às necessidades, às expectativas e obedece ao comportamento que é documentado. Então, daí a metáfora, mais uma vez, de uma arte cénica de orquestração. Orquestração de tecnologia, de processos, de pessoas, entidades, organizações, tendo como ponto, como building block, como alicerce, é a jornada que o utilizador, ou vários utilizadores tipo, fazem com o nosso serviço. Se te lembrares, era giro, dás-me um exemplo, acho que até para quem ouve, para tornar mais concreto, o exemplo com o qual tenha estado envolvido, ou não, em que tenha sido feita justamente uma melhoria dessa interação do utilizador em conclusão desse processo, de perceber, no fundo, pegando nessa analogia do teatro entre quem está no palco e quem está na audiência, percebendo o que é que podia ser melhorado e de que forma é que a interação com o utilizador melhorou, com consequência disso. Há milhares casos e, por mais estranho que pareça, às vezes são incrementos muito pequenos que são feitos. Há muitos da ciência comportamental, chamam-lhe nudges, um toquezinho. Exato, sim, sim, sim. São os nudges, sim, sim. Que é dado. Nós tivemos... E faz todo sentido, na verdade, que seja assim. Sim. Nós tivemos recentemente a testar protótipos num serviço público em que, na zona de atendimento, foi documentada a nossa pesquisa que as pessoas que lá estavam e os funcionários reportavam falta de privacidade, falta... Às vezes são assuntos que são sensíveis de serem tratados ou o ruído global do ambiente faz com que as pessoas tenham que falar mais alto ou falar mais alto que estão a expor. Isso, os assuntos delicados que estão um bocadinho tensos e o ruído ainda piora. É, sim, sim. E, às vezes, as pessoas, só na ansiedade de guardar as vezes, vão se aproximando da zona de atendimento. Duas não aconteceu isso, curiosamente. Então, o que nós fizemos, e não estou a concretizar de propósito porque isto é um processo, é um projeto, é um concretizar, ou seja, os nomes e o contexto, mas o que nós fizemos foi colocar fitas no chão, umas com relevo, outras sem relevo, com uma linguagem visual que as pessoas conhecem universalmente, que sei que eram barras de 45 graus pretas e amarelas alternadas, conseguindo que sentimos largura e ficarmos a observar se aquele diâmetro era invadido ou não. E percebemos que tivemos um sucesso relativo naquela medida. Ou seja, as pessoas já não se acercam tanto. Claro que há aquelas pessoas com um caráter urgente que vão com, demonstram uma ansiedade tão grande por informação que essas até podia pôr lá um muro que eu tenho a certeza que o muro caía. Mas para as outras todas, foi clarinho como água e não havia uma única informação logocêntrica, textual, a dizer, por favor, não te despaço. Isto, voltando à nossa conversa inicial, o modelo mental das pessoas é que aquelas barras amarelas e pretas significam não te despassar. Estão habituadas a vê-las nas obras. Claro, claro. Sim, sim. Faz todo sentido. Outro exemplo de isto foi documentado em pesquisa. Fizemos uma pesquisa bastante robusta. Sim, não surgiu do nada. Não surgiu do nada. O perigo, há uma anedota que o Adam St. John Lawrence, que é um dos principais ativistas desta área, conta e eu gosto muito de a reproduzir porque acho que é sintomático e demonstrativo do problema. Eu tenho outro perigo, poderíamos chegar aqui mais umas horas, só contar anedotas de o problema de não se fazer pesquisa. O problema de se executar e não se perceber qual é o contexto que se está a trabalhar. Um aeroporto grande, na Alemanha, com departamentos competentes na parte de customers experience, marketing, operações, gestão, manutenção. Terão de ter uma reunião porque perceberam que os cidadãos séniores ou os utilizadores séniores de mais de 100 anos utilizam a casa de banho três vezes mais que os outros utilizadores. Então, eles têm isso medido. Claro. Que já é espetacular. Estão a medir os utilizadores que vão à casa de banho e têm dados demográficos que são, pronto, não são o menor tipo de dados para se tirar conclusões, mas têm dados demográficos. Então, fazem uma reunião. Pá, olha, o que é que se passa aqui? Porquê é que nós temos cidadãos séniores a irem à casa de banho três vezes mais que os outros utilizadores? Ah pá, se calhar eles têm problemas, o corpo já não funciona como dantes. Se calhar temos que fazer mais casas de banho. Diz alguém que devemos fazer mais casas de banho. Ou então, pá, como são cidadãos, a séniores temos que criar casas de banho mais acessíveis. Exato, sem melhores acessos. Terem melhores acessos. Ou então, se calhar, como eles vão lá e também provavelmente ficam lá mais tempo, colocarmos música na casa de banho, música mais alta, vá lá, para lhes proporcionar uma experiência mais agradável. Enquanto as reuniões, Zé Maria, já estiveste em Camalta 60 horas de axómetro na linha vermelha, enquanto a tentar adivinhar o que é que se passa. A equipa do Adam foi chamada como consultores e o que eles fizeram, ok, dê-nos uma semana, nós vamos tentar perceber. E mandou os investigadores deles para a casa bem levar as mãos durante seis horas, estarem lá a lavar as mãos e sempre que entrava alguém com o perfil descrito pelos dados que eles tinham recolhido, eles começavam a conversar com eles. Zé, sabes porquê é que eles iam para a casa de banho, os cidadãos, os utilizadores do aeroporto? Para ouvirem as chamadas do avião, porque o aeroporto era demasiado ruidoso e eles iam para a casa de banho para tentar, sempre que eles viam, ok, vou à casa de banho e tentar pensar se é o meu voo. E este é o risco. Sim, sim. E há, nós também temos montes, montes de exemplos, é este o risco que se corre quando não se faz pesquisa ou quando se prescreve uma solução sem se perceber para quem é que estamos a trabalhar. Já não quero que vocês façam um MAP, mas MAP porquê? Para quem? Porquê? Também já tivemos uma encomenda dessas. Nós, quero que vocês façam uma MAP. E nós fomos ao terreno, fomos perceber o público-alvo, que por acaso até eram menores, o que é muito sensível a trabalhar com essa população. Então desenvolvemos ferramentas lúdicas para poder trabalhar com essa população. Instruímos as pessoas que estavam com eles todos os dias, os professores, a aplicarem essas ferramentas de diagnóstico e percebemos que não só aquela população infantil ou juvenil não cria apps, porque reportaram, os meus pais já passam demasiado tempo agarrados aos telemóveis, eu quero é fazer coisas que os envolvam e sem serem digitais. Como o próprio instrumento se tornou num objeto, o instrumento de diagnóstico se tornou num objeto, num resultado, ou seja, vai ser implementado agora como um jogo para... Ah, curioso, sim. Então, são este tipo de situações que acontecem quando não se faz pesquisa e muitas vezes, principalmente no mundo da publicidade, que eu nunca trabalhei, e perdoem-me se eu estiver a dizer alguma coisa que não seja precisa, mas conheço muita gente que trabalha e sei que é uma prática comum, por exemplo, os concursos, em que estão equipas durante semanas por vezes a trabalhar na expectativa de ganhar um concurso sem serem recercidas daquele investimento que fazem de tempo. E eu acho que isso é uma das fraquezas do design, é submeter-se a trabalhar dessa forma. Se a mim abordasse, se eu fosse dono de uma empresa e abordasse a minha empresa para participar num concurso, mesmo que o concurso, ou o concurso se tinha que ser pago, aquele trabalho, e o trabalho que eu teria que fazer não teria que ser numa simulação do objeto final do concurso, mas um trabalho de pesquisa. Fazer a pesquisa, o que vocês querem fazer há estas oportunidades aqui. Claro. Em vez de fazer o artefacto. E há muito essa... Precisa ter o problema antes de propor a solução no fundo. Exatamente. E acho que ainda há muito, por contingências várias, ainda há muito designer de empresa de design que não tem outra hipótese a não ser navegar o espaço da solução em vez de navegar o espaço do problema, antes de navegar o espaço da solução. Eu não tenho nenhum, nada contra o espaço da solução. E voltando à conversa do design de serviços, tem muito a ver com isso. Se nós trabalhamos numa economia de serviço, setor terciário, nós temos que ter equipas multidisciplinares, onde os service designers são apenas mais uns, mas com este foco de entregar o serviço end-to-end, de uma ponta à outra, e perceber o end-to-end começa antes sequer da utilização do serviço. Isso que tu disse é uma ótima ponte para outra coisa que eu queria falar, que é, acho eu cada vez mais falado no mundo da gestão, e eu até a esta conversa, até tinha um contacto mínimo com isso, entretanto fui ler um bocadinho mais, que é a questão do design thinking. Não sei como é que isto traduz em português. Sim. Pensar a, não sei dizer, pensar a designer ou alguma coisa assim. Acho que é design. Dizem muito design thinking, mas isso é... É fundar a design. E às vezes é mesmo, às vezes é mesmo design thinking. E eu, por causa disso, gostava de saber a tua opinião em relação a isso, porque parece-me ter como origem justamente nisto que tu estás a falar, que é um enfoque que existe na área do design e que muitas vezes não existia instituído dentro das empresas, que tinham caído em alguma complacência de, no fundo, achar que sabiam o que o consumidor, cliente, utilizador, whatever que queria, esta moda do design thinking e este entusiasmo com o design thinking é, no fundo, tentar importar essa maneira de raciocinar e essa espécie de modelo mental, se quiser, para usar a expressão de há pouco, para o âmbito da gestão. Mas, entretanto, eu fui percebendo que isto é uma área dada a paixões e ódios, ou seja, há quem seja fervorosamente a favor desta metodologia, há quem diga que não passa de uma moda. Eu confesso que tive alguma dificuldade em perceber, ou seja, percebo que há uma, no fundo, há uma abordagem com uma série de passos e tal, mas pareceu-me algo difuso, ou seja, pareceu-me que depende muitas vezes da interpretação que é dada e da maneira como é aplicada. Tu, enquanto designer, como é que olhas para isto? Eu olho para o design thinking como uma abordagem, não como uma antologia, mas como uma abordagem com um set de, uma abordagem processual, com um conjunto de ferramentas que podem fazer sentido ou não utilizar de acordo com o contexto. E o contexto é para quem é que nós estamos a trabalhar, quem é que está a escrever o cheque, não é? É que muitas vezes o destinatário daquilo que nós fazemos não é a pessoa que nos passa os cheques e isso traz condições muito particulares no caso do design, que é nós muitas vezes temos que dizer não a quem passa o cheque, entremente do estudo que fizemos do comportamento da pessoa que vai... Claro, mas a questão é que para a pessoa que passa o cheque também é importante disso, ela por miopia é que pode não estar, ou por desconhecimento é que não está a ver isso, não é? Sim, mas esse exercício é mais fácil falá-lo do que demonstrá-lo. O que eu apanhei, o que eu li sobre isso é que, por exemplo, há muitas empresas que começaram a criar uma posição de, será, CDO, Chief Designer Officer ou alguma coisa ou Chief Design Officer. Sim, o Barclays foi uma delas, por exemplo. Ah, foi? Sim. Ah, curioso. Não sabia, por acaso. Sim, e agora a pessoa que era CDO no Barclays até 2017 agora está em Madrid no BBVA e foi buscar o CEO da Designit, que era uma das, agora comprada pela, agora há algum tempo, comprada pela Accenture, se não estou em erro, e foi buscar uma série de craques desta área para trabalhar e transformar o BBVA em Espanha. Engraçado, mas não sabia disso, é curioso. Pronto, quer dizer, no fundo trata-se de trazer para a mesa, quer dizer, para a mesa do board, ou seja, para a mesa da administração, a pessoa que é responsável por essa componente do negócio, se quiseres, de modo a que isso passe a ter uma importância que não tinha até ali. Eu apanhei uma entrevista com a, como é que ela se chama, com a Indra Nui, não sei como é que se conhecia o nome, com a CEO da Pepsi, que ela falava, quer dizer, estava a falar em causa própria, portanto não sei se o caso é particularmente exemplificativo, mas ela falava do facto de eles terem trazido essa, terem ido buscar um responsável abraçar e terem trazido para a mesa decisões e isso ter passado a ter uma importância que não tinha até ali. Mas aí eu vejo o design a ser usado como uma ferramenta estratégica. O design thinking, eu vou te dizer, é uma abordagem. Exato. Da mesma forma que em empresas tecnológicas tu podes ter o Lean, o Agile e tantas outras abordagens que tu podes usar na resolução de problemas e de gestão de produto e projetos. Usar o design como abordagem estratégica, trazer um CEO, trazer alguém para o abordo de executivos que represente o design, é uma coisa ligeiramente diferente, todavia, que pode ser aplicando processos de design thinking na organização toda ou não. Sim. E há dois estudos mesmo muito interessantes, ambos que duraram 10 anos, ou seja, são estudos consistentes e que tentam perceber tendências. Um que é o Value Index da Design Council que estuda a Financial Times Top 100, o FES 100, as 100 empresas menor cotadas pelo Financial Times, e percebe que 61 empresas, do período de 1995 até 2005, ou 94 até 2004, portanto num período pré-era digital, em que o digital está a dar os primeiros passos, as empresas design driven, ou seja, que tinham design, usavam um design como elemento diferenciador na sua estratégia, do ponto de vista executivo, tático e operacional, tinham performances melhores na casa dos 200%, consistentemente durante 10 anos. Depois tens o Design Management Institute, e eu não sei se foi inspirado pelo Design Council, e o Design Management Institute é imbricano. Então já estudou a Standard & Poor's 500, o Index, e chama-lhe Design Value Index, e estudou desde 2005 a 2015, portanto já aparece aqui a era digital, e estudou apenas 16 empresas que, de acordo com os critérios, são 6 critérios que eles definiram para definir empresas design-led, ou seja, empresas que são a força motriz delas, ou uma das forças motriz é usarem o design como ferramenta estratégica, e comparou-as em relação aos outros do mesmo índex da Standard & Poor's 500, e tiveram performance de 211% melhores que as outras. Então nós aqui estamos a perceber, isto tem muito a ver também com o ciclo económico dos negócios, que tu provavelmente sabrais isto muito menor que eu, e corrija-me se eu estiver a dizer algo mais nele, mas depois dos anos 50 e 60 começou-se a cada vez mais curto, ou seja, tu até os anos 50, 60, que eram os anos das grandes, a produção em massa, em que tinha ciclos dos inovators mesmo longos, depois dos followers, não é, dos primeiros que se seguiam relativamente longos, depois tinham os lagos, não é, os que se atrasavam, e quando o mercado ficava saturado, mas era uma coisa mais ou menos previsível. Hoje em dia este ciclo é muito mais longo, é muito mais curto, quer dizer, ou seja, repete-se muito mais vezes. E aqui o design, claramente como uma disciplina diferenciadora para trazer inovação, pelo caráter processual que aplica na maneira como se produz valor, estamos a falar agora de valor do ponto de vista do mercado. E pela compreensão do utilizador, no fundo. A compreensão do utilizador, ou seja, como o processo que reduz ineficiências entre a compreensão do utilizador e aquilo que ele faz e aquilo que as entidades oferecem, torna-se um elemento diferenciador para o início da bell curve, para o início dos early adopters e dos inovators. Essas coisas não são por acaso tão bem documentadas e temos dois estudos que combinados são 20 anos. Provavelmente na altura em que a economia acelera mais porque é na altura que a economia começam a entrar as tecnologias digitais e as grandes empresas tecnológicas e o design aparece como elemento diferenciador. O design thinking, e voltando à tua pergunta, é uma abordagem que tem tido um sucesso relativo, mas não é design estratégico. Ou seja, é uma abordagem que teve que ser simples o suficiente para poder explicar a pessoas que não tiveram nem treino nem experiência a trabalhar no processo de design, de uma forma muito condensada e por vezes até simplista, mas que de facto põe as pessoas... O que é que é mais importante? É eu ter-te a ti que trabalhas no mundo financeiro a perceber quais são as... Como é que as pessoas, mesmo que seja de uma maneira ingênua ou de uma maneira superficial, o que é que as pessoas que utilizam os serviços ou os produtos que tu geras, a perceber o que é que é... Qual é o comportamento delas? Eu prefiro ter-te a ti a perceber isso, mesmo que seja de uma forma superficial, a ter-te a ti a não perceber de todo e a sentada em reuniões com os outros executivos a tentar adivinhar. E o design thinking traz essa capacidade, ou essa promessa, pelo menos. Pois claro, há modelos de negócio que são criados à volta da comercialização dessa abordagem, em que a vendem como uma espécie de barata mágica, em que... E depois é como aquele sistema de fotocópia, não é? Tu tiras uma fotocópia de uma folha e depois se voltas a cá cópia de cópia de cópia... Isso é uma boa analogia, por acaso. Chegas ao fim e percebe porque é que causa essas reações defensivas, porque, de facto, há coisas que são muito superficiais e quase que se repetem sempre sem se perceber o objetivo pelo qual se está... Mas é uma abordagem extremamente poderosa se tu pensares na rapidez com que consegue mudar modelos mentais de pessoas, de profissionais a trabalhar em determinada área. E não é tão recente como isso. Era isso que eu estava ali a ver nas notas. É de 1970. A primeira vez que aparece o termo design thinking e foi um cientista comportamental de seu nome. Eu não sou académico, mas eu tenho aqui em minhas notas. Herbert Simon, que por acaso até foi o prémio novel, que escreveu a primeira vez e que referiu a importância de trazer o processo de design... Era economista, aliás, acho eu. Sim, sim, sim. Não era? Sim. Sim. Eu ia falar dele há bocadinho, por acaso, que ele tinha uma definição de design curiosa. Ele dizia que... Também deve ter apanhado. Ele dizia que todas as... Não sei como é que isto se diz em português. Profissões aplicadas ou alguma coisa. Quer dizer, isto no fundo, por exemplo, áreas como a medicina ou o direito não são... Por exemplo, a medicina é um bom exemplo. A medicina não é... Está ali cerçada na ciência, mas não é uma ciência, é uma prática. Ele dizia que todas as práticas nesse sentido, todas as... Eles chamavam-lhes de professional training, não é? Sim. São, em certo sentido, design, não é? Porque são, em certo sentido, uma solução aplicada para um problema e para o outro. E tem processos bem definidos, processos que podem ser claramente otimizados e melhorados. E diferente das ciências, não é? Porque, no fundo, a ciência como objetivo é perceber como é que algo funciona... Sim, gerar conhecimento. Gerar conhecimento e... Para depois ser mais tarde aplicado. Exatamente. E não paga. Numa solução concreta, não é? Para alguém concreto no... Mas é interessante usar a palavra da solução concreta e o que eu acho... E fazendo agora, se calhar, até um certo jogo de palavras. O que acontece com muito destas ferramentas e depois da maneira como elas chegam às pessoas, muito por quem as leva às pessoas, é que há uma dissolução concreta. Sim. Ou seja, elas começam-se a dissolver e começam-se a transformar, muitas vezes, em sucedâneos. Nós, na nossa prática, não usamos o termo design thinking de propósito nenhuma vez. Porque é um termo que está contaminado, principalmente em Portugal, em que há a percepção de... Ah, eu já fiz um workshop... Exato, já estou credenciado, não é? Ou... Ah, eu já vi briefs, assim, e o brief é uma encomenda, ok? Queremos que vocês venham a fazer um processo de design thinking, ou queremos que vocês... E eu percebo o que é que as pessoas querem dizer. Querem dizer, venham trabalhar de forma diferente, porque business as usual já não está a funcionar connosco. Venham-nos ajudar a perceber como é que nós podemos abordar isto de forma diferente. E voltando ao exemplo do Design Management Institute e do Design Council, essas empresas design-led são as que estão a destacar e destacaram-se durante aquele período de tempo, precisamente porque não abordaram a área de negócio como abordaram nas décadas anteriores. Perceberam que tinham que fazer as coisas diferentes. E fazer as coisas diferentes, na minha prática de design de serviços, é perceber, primeiramente, o que é o serviço? Quem são as pessoas que estão envolvidas no serviço, como é que elas utilizam o serviço, perceber quais são as ineficiências que há no serviço e melhorá-las, incrementalmente ou, às vezes, de forma disruptiva. Claro. O que me parece, vendo de fora, mas tendo alguma experiência com outras coisas do género, o design thinking, neste caso, não é muito diferente de outros tipos de coisas aplicadas à gestão, que é sempre, por várias especificidades do setor empresarial, acabam por funcionar de uma maneira que depois entram rapidamente numa caricatura e entram, sobretudo, acabam por ser vendidas como uma espécie de panaceia, quando, na prática, para usar a tua expressão de há pouco, são sobretudo nudges, não é? Ou seja, são sobretudo chamadas de atenção para teres mais cuidado em fazer uma coisa de outra forma, para não te esquecer, muitas vezes é quase uma checklist, quer dizer, não te esqueceres de fazer isto, não é? Sim. Tipo, ter atenção ou tentar perceber ao máximo que o utilizador do teu serviço pretende, é quase um truísmo, em certo sentido, e, no entanto, muitas vezes não é feito. Porquê? Porque, no meio da voragem, de outras coisas mais iminentes, as pessoas acabam por pôr isso de parte. Sim, quem faz investigação e tu fazes, por exemplo, para todos os episódios e preparas-te bem, quando é que tu sabes que tens que parar? Quando é que tu sabes, olha, já tenho, já fiz a investigação que chegue. É bom para você, não sei. E eu presumo que não seja fácil. Pois não, pois não. E o mesmo acontece connosco quando estamos em processos de investigação. Ou seja, tu podes estar sempre a aprofundar e vais sempre encontrar petróleo, tipos de diferentes petróleo. Agora, tu tens que encontrar, e há um livro muito bom da Erika Hall, que se chama Just Enough Research, não é o que eu trago hoje, mas deixo-vos a recomendação, que é mesmo isso, é que quando é que tu paras de levantar conhecimento, e o materializas, porque há aqui coisas que, para mim, no processo de design, estão muito cristalizadas do ponto de vista de me sentir muito à vontade. Cristalizadas nesse sentido, que é onde começo, começo por perceber qual é o contexto, qual é o problema, qual é o problema certo, para depois o resolver da maneira correta. E resolver de maneira correta, passa por devolver também a investigação, e o conhecimento que foi gerado na investigação, aos próprios utilizadores, e aos próprios fornecedores de serviço. E muitas vezes se traz eles juntos para a mesma sala, dizem, olha, isto foi o que nós descobrimos, ajudem-nos a dar peso. Ou isto foi o que nós descobrimos, isto são as oportunidades que nós encontramos. Gerem ideias. E são coisas que as pessoas não estão habituadas, mas tipo, não é isto, porque é um outro dos arquétipos do designer, é o que é o criativo, que gera ideias. Mas já lá vamos. Ajudem-nos a gerar ideias. Mas todas essas ideias são menos exercícios narrativos se não forem materializadas. Uma ideia sem sair do papel é só uma ideia. Claro, claro. Tu has de ter 10 pessoas a ler a mesma ideia e a terem 10 interpretações diferentes, porque elas trazem, mais uma vez, os seus modelos mentais, as suas experiências, a sua carga. Os seus enviazamentos. Os seus enviazamentos, não é? Por isso é a materialização da ideia e a submissão dessa ideia à teste que é o vai ou não vai, não é? Que é o que decide, de facto, essas coisas. Por isso, quando é que paras? Paras quando tens material suficiente para materializar. Passa a redundância das palavras, mas quando já tens conhecimento suficiente, quando já levantaste dados e informação suficiente para materializar de alguma forma e testá-lo, porque é isso que vai validar. O que não deve ser fácil também, por ser. Não é fácil. Exige uma humildade tremenda. Porque tu queres... O nosso cérebro é super rápido de encontrar soluções. Super rápido. Eu não sei se já tiveste alguma situação em que, se calhar, tarde, noite, estás numa rua que não conheces e vês um grupo de pessoas em vir na tua direção. E tu não queres correr o risco de perceber se naquele passeio estreito se vai correr tudo bem e se as pessoas vão-lhes desviar. E tu, há essa análise que faz ser super rápido e decides, se calhar, atravessar a rua. Sim, sim. Ou decides entrar em algum lado e deixar... Porque lá está, a primeira relação, não me sinto seguro, ou antecipo que isto não vai correr bem. Sim. E é um processo inconsciente. É um processo inconsciente. Não tem a ver com aquela história do... Então, é muito difícil. Quando tu estás num processo de investigação deparado com problemas, tu controlares o teu cérebro e pá, a solução seria isto. É mesmo difícil. Nós então usamos a metáfora do parque de estacionamento, em que estacionamos as ideias que vamos tendo durante o processo de investigação, para não deixarmos que isso contamine os restantes passos do processo, que tem a ver, mais uma vez, com a cocriação, em trazer as pessoas que são também os tomadores de serviço e envolvê-los no processo de leitura de informação, geração de ideias, que nem sempre é possível, mas estou a falar dos três passos principais do processo, que têm a ver com investigar a geração de ideias, a cocriação e depois o teste e a experimentação. Eu, se não tiver orçamento para fazer as três, eu sei qual é o que eu faço. Eu faço a investigação. Eu não vou experimentar soluções sem saber se o problema que eu estou a resolver é correto. Enquanto se eu posso só produzir um relatório, mas em que defino o problema e o entrego ao meu cliente e tenho a esperança de, pronto, com o orçamento que ele tinha para me pagar, mas só pode ser que agora consiga internamente implementar a solução ou testar a solução, porque eu já fiz metade do trabalho e o trabalho é mais importante, que é definir o problema corretamente. Mas essa atenção aos nossos enviasamentos é uma coisa que eu achei muito interessante, por acaso. Ou seja, a atenção da área do design e sobretudo neste ponto de vista do processo que está associado aos nossos enviasamentos cognitivos é interessante. Isto tu falavas, achava a primeira vez que falo disto no podcast. Nós temos uma, como tu dizias, nós temos uma ânsia de decidir, no sentido de decidir, muitas vezes é decidir a nossa opinião sobre. Pois nós lidamos muito mal com a incerteza e com manter as coisas no ar. Quer dizer, tu começas a ler sobre um determinado assunto e rapidamente tu enveredas por uma opinião, A ou B, e depois daí em diante é confirmation bias, não é? Daí em diante vais procurar aquilo que confirma a tua opinião. E é muito difícil, tens que, é impossível fazê-lo se não tivesse ativamente esse cuidado ou há que eu tiver por ti, contrariar essa tendência para fazer isso. E o design é engraçado porque isso para mim foi relativamente surpreendente, e depois percebi que isso permeia o design noutras vertentes, essa, no fundo, uma atenção às especificidades da cognição humana, não é? E daí, tu há pouco falavas dos nudges outra vez, que está muito ligado à economia comportamental, não é? De percebendo os nossos enviasamentos, ir fazendo pequenas correções marginais, no fundo, para... Olha, pegando aquele exemplo lá, bocadinho da máquina multibanca, aquilo é um nudges no fundo, é dizer, vamos trocar isto, este pequeno alteração de repente produz 40%, já não sei quanto é que era, 40% menos gasto de papel ou uma coisa de qualquer de género. E isso é interessante, mas o que eu fico a pensar é, de onde é que vem essa ligação da psicologia, por exemplo, ao design? É uma coisa que está na origem da... Eu não sei dar uma resposta científica em relação a isso, ou seja, há estudos que, a minha perceção, é porque design é uma disciplina que, para ser bem-sucedida no seu propósito, é altamente multidisciplinar. Pois, exatamente, exato. É multidisciplinar. Eu próprio, a minha formação de base, a minha licenciatura, são artes digitais. Ou seja, eu trabalhei muito com isto durante a minha licenciatura, com comídia, eu não tenho... a minha formação de design faz-se na indústria, porque eu faço um projeto final de licenciatura, que era de 5 anos na altura, em que faço um jogo georreferenciado de realidade mista, era este... O que é realidade mista? Era realidade mista mesmo. Virtual e... Na altura, ainda nem sequer havia smartphones, e nós estávamos a usar um telemóvel da Nokia, que agora nem me lembro, tínhamos o batocínio da FNAC, da IBM, e na altura da Ótimos, peço desculpa pela publicidade, se agora é que me estou a lembrar. É publicidade, mostro-morte-me, portanto não há problema, porque é o Ótimos já... Sim, isto já foi em 2004. E o que nós fizemos foi usar um telemóvel que funcionava como um modem portátil, ligado a um portátil, que eram os Thinkpads, que passavam um trator em cima, que não partia, que eram mesmo robustos, e tínhamos equipas no Porto, equipas de jogadores, atrás de pistas, num mapa em que eles se viam, isto bem antes do Google Maps, em que eles se viam em tempo real onde é que eles estavam, onde é que a equipa adversária estava, e podiam-se a botar as pistas uns dos outros, e falavam com uma espécie de mastermind em tempo real, também chato em tempo real. Depois aquilo olhou-me uma confusão, aquilo foi muito mais um serviço do que um gadget tecnológico. Nós na altura trabalhamos com uma alta do Inesc, que estava a trabalhar numa tecnologia, Inesc do Porto, que era, como é que era, Environment Intelligence, ou seja, basicamente o que eles queriam era, tinham modems inteligentes, que detectavam a presença de dispositivos e mandavam automaticamente conteúdo para esses dispositivos. Então, nós conduzíamos, tínhamos que conduzir as equipas a espaços fechados, onde havia essa tecnologia, e depois eles descarregavam as pistas para os seus, e às vezes tinham pistas também que eram meramente analógicas, encurtando a história. E acabo a licenciatura por ter tido este projeto, e tenho uma startup que está a ser criada, que me convida a ser designer de interfaces, porque viram a interface do jogo, que nem tinha sido eu a desenhar, mas tinha pedido a alguém, ao Jorge Marques, grande designer, para me fazer, e começo a trabalhar em user interface, sem nunca ter sido designer na vida. Então, aprendo por paixão, muita leitura, muito tutorial, porque a minha formação de base é design clássico. Claro que depois faço uma carreira toda em design, faço pós-gerações e mostrado já, aí sim, na área de design. Mas isto quer dizer o quê? Eu conheço designers brilhantes, brilhantes, que vêm da área da sociologia, por exemplo, que vêm da área da psicologia, que vêm de áreas de ciências, e depois perceberam que era ali que eles queriam estar, e que se desenvolveram sem terem o conhecimento académico. Conheço equipas de design brilhantes que são compostas por psicólogos, sociólogos, engenheiros. Então, e quando trabalhas em equipa, há muito este fluxo de conhecimento, não é? Sim, uma complementaridade até entrar em... Há uma complementaridade, não é? O que faz sentido, não é? Porque sendo aplicado, e sendo aplicado a perceber pessoas, no fundo tens uma série de... E as ferramentas, que fomos só para terminar, e muitas das ferramentas que são hoje tidas como ferramentas de, por exemplo, de design de serviços, são ferramentas de etnografia. Claro, vieram de fora, sim. Não é que vieram de fora, não se reinventa a roda. Há muito esse princípio entre os profissionais, nós não vamos reinventar a roda. Nós não vamos estar aqui a fazer inovações disruptivas com princípios tecnológicos, se conseguimos resolver a coisa de outra forma. E o que me parece, e agora sobretudo ouvir-te descrever isso, é que a área de design funciona como uma espécie de aglutinador, de agregador de uma série de fontes de conhecimento diferentes. Mais antigas até, porque... Sim, é quase uma... É uma prática muito eclética do ponto de vista da origem da informação. Não, não era simpático de o pôr, mas eu concordo com ela, concordo com essa visão holística, quer do ponto de vista do âmbito, onde o design se pode envolver. Eu acho que alterações climáticas são um problema de design também. Sim. E eu acho que os problemas políticos que nós vemos atualmente são um problema também. Por acaso as alterações climáticas é um exemplo muito giro, porque nesse sentido de lado eu concordo que são um problema de design. Não sei se tu tens um problema de... Como é que tu ligas o... Tu tens os utilizadores, que neste caso basicamente é a humanidade toda, e é que aí vem. E aqui vem. É que não é só a humanidade toda atual. E nós já contribuímos para essa também. Exatamente. E nós também já fizemos a nossa... Bem, eu não fiz a... Nesse caso, não fizemos a nossa cota. Fizemos parte dela. Exato. Mas, entretanto, há um problema de dissonância, que tem muito a ver com os nossos enviasamentos cognitivos, de não nos parecer urgente, não é? Porque não o sentimos na pele e não... E é um problema que torna-se muito difícil regimentar a força suficiente para resolver esse problema. E, portanto, nesse sentido é um problema de design, não é? Sim. Ou seja, existem várias soluções possíveis. Sim. Existem as necessidades dos utilizadores, mas não é muito fácil casar as duas coisas, sobretudo porque, muitas vezes, os próprios utilizadores não têm... Como há a variável tempo que é dilatada, não é? Muitas vezes não têm a noção até dessa capacidade. Mas pronto. E eu disse isso até pela própria complexidade, que eu acho que o design enquanto processo ajuda a quebrar complexidade em mínimos denominadores comuns, que sejam mais... Não é a única disciplina que faz isso. Sim. Mas faz isso muito bem em colaboração com outras. Mas ajuda a quebrar essa complexidade e ajuda... A estruturar também, não é? A estruturar, a identificar passos pequenos que possam, combinados, a serem passos gigantes para resolver... Há uma expressão que eu não sei como é que se traduz para... Eu traduz-o como problemas complexos, mas o inglês é o wicked problems. Ah, sim, sim, sim. Também conheço. Ou os sticky problems. E que é muito interessante. Sim, problemas ambíguos, ultra complexos, não é? Exatamente. Que são difíceis de definir. Exatamente. Essa expressão é curiosa. E que variam de acordo com a perspectiva, não é? Até porque wicked problems, interpretado literalmente, parece uma coisa estranha, não é? Muito. E sticky também. Muito maldoso, não é? Exatamente, exatamente. Mas pronto. Enfim, Daniel, vamos ao livro, então. Eu não sei qual é que é, mas agora estou curioso. Ah, eu, por acaso, é um livro que tem muito a ver com design e com design a nível estratégico e o design usado para a resolução destes wicked problems, que é do Dan Hill, que é o Dark Matter and Trojan Horses. Não há o livro em português, mas fala da matéria negra, não é? Que são estes contextos políticos, económicos, sociais, ambientais, e como é que o design, usado estrategicamente, pode ser um cavalo de Troia para ajudar a resolver e a trazer, num primeiro nível, uma melhor compreensão. É muito apiado isso. Sim, é muito interessante o livro. Pois é, era exatamente isto que estamos a falar agora. Sim, é muito interessante o livro. Falaste disso. Já estávamos a fazer o ponto para o livro. Eu acho que há dado a altura. Não sei se acontece contigo quando, com acesso a conhecimento, seja por via de artigos científicos, a livros e outros canais, que os incorporas. É conhecimento que depois fica incorporado, que é transmitido, e que acaba por ser diluído na tua prática, na tua narrativa, e fica entranhado, não é? Fica entranhado. Onde é que eu fui buscar isto? E depois, às vezes, leio livros a segunda vez. Ah, é verdade. Eu estou a dizer isto, e a primeira pessoa a dizer que todos os produtos são serviços, disse-o em 1824, ou aliás, 1848, que era um senhor francês chamado Bastiat, e que disse que os serviços estavam no princípio, no meio e no fim de tudo. Isto foi bem no au, no apogeu da primeira revolução industrial. E estava relacionado com a questão de ter que se, dos serviços terem que distinguir uns dos outros, e os produtos. Depois também há uns senhores que em 2004 escreveram a Service Dominant Logic, que é uma peça de marketing, e é das mais citadas academicamente neste século, e que basicamente dizem essas coisas. Dizem que toda a atividade económica é maioritariamente baseada em serviços, e o ciclo, aquela história do ciclo económico de negócio, é cada vez mais curto e é conduzido pela inovação, ou seja, quem inova é quem vai à frente, é quem tem a maior fatia de mercado, e o design é o motor dessa inovação. Então, há essas três componentes que é muito interessante. E isso é design utilizado a um nível estratégico, a um nível, numa organização, como todos sabemos, temos o nível estratégico, tático e operacional, e talvez por ser uma disciplina mais recente, que, por exemplo, a engenharia, o design tem estado relegado para o nível operacional de executar, e tático no máximo, quando temos um gestor a gerir outros designers, que também é gestor, mas tem mais experiência com os outros designers, também é designer, quero dizer, mas como é ter mais experiência com os outros designers, é promovido a carga de gestor, e muitas vezes perde-se um técnico fabuloso, e ganha-se um péssimo gestor, por causa dessa lógica. Eu imagino que tem a ver também com, é uma coisa que acontece também com os recursos humanos, e acontecia há até pouco tempo com o marketing, e tem a ver com também ter um impacto mais indireto sobre a atividade. A pessoa que gera as finanças da empresa, ou a pessoa que gera a produção, tem um impacto direto sobre a atividade, e muito palpável, o design, os recursos humanos, o marketing, por exemplo, são tudo áreas que muitas vezes até em empresas específicas podem ser muito mais importantes no sentido de, não é mais importantes, fazerem mais a diferença, na variação relativa, sobretudo em relação à concorrência, mas como tem um efeito mais indireto e mais difuso, não é tão perceptível e demoram a ganhar esse protagonismo. Sempre tem muitas intangibilidades, mas, por exemplo, houve durante anos uma narrativa que dizia que as decisões de compras eram meramente racionais, então existia-se muito uma série de posicionamentos de marca, e está mais provado que são emocionais. E eu percebo a importância de departamentos financeiros e departamentos de gestão porque têm métricas maduras, bem definidas e visíveis para toda a organização, porque percebo que é que são valorizados, mas, finalmente, está-se a perceber que o design, apesar de ter todas as suas intangibilidades e, como é que dizer, linhas, linhas muito ténus a, por vezes, definir onde é que acaba e onde é que começa, mas é, por exemplo, a disciplina muito mais do que disciplinas financeiras ou gestão que traz inovação para dentro das organizações, pela própria abordagem processual que têm. Então, são todas necessárias, mas no momento em que é preciso inovar, apresentar novas propostas de valor, o design é muito mais essencial do que a disciplina de gestão ou disciplinas de engenharia que, tradicionalmente ou de forma clássica, vão estudar como é que se pode escalar os processos e aumentar a eficiência, até que depois não é possível esticar mais e, nessa altura, provavelmente o mercado já está cheio de gente a oferecer o mesmo tipo de serviço ou valor que tu, inicialmente, ofereces. Exatamente, sobretudo parece-me ter mais potencial para fazer a diferença, ou seja, para diferenciar nesse sentido. Por acaso, nem falámos da psicologia, até nem falámos da questão das emoções que eu acho interessante. Eu lembro de ter uma cadeira de comportamento do consumidor, havia uma distinção que eu acho que, não sei se isso não vem a auguros justamente da área do design, não sei se isto é familiar, mas tinha que ver com, acho que isto tem várias formulações diferentes. Aquela que eu aprendi era, nós temos três tipos de necessidades, a primeira que é mais intuitiva tem que ver com as necessidades funcionais, queremos uma coisa, queremos comprar escova-dentes que melhorem os limpos dentes, depois ter as chamadas necessidades hedonistas ou hedónicas que têm a ver com coisas que te dão prazer, ou seja, sei lá, comer um chocolate ou uma coisa de qualquer género e depois as identitárias que têm a ver com coisas que te permitem projetar socialmente, vais comprar o BMW porque aquilo tem lá o símbolo da BMW ou o carro desportivo porque aquilo transmite um certo status ou alguma coisa de qualquer género. E o design é uma área que tem muita atenção a isso, porque lá está, para tu fazeres um carro que apela a esse lado identitário, de te dar uma identidade peculiar, vai ser um carro diferente do que aquilo que te dá gozo conduzir ou do que aquilo que é estritamente funcional. Sim, mas, todavia, hoje em dia, a grande problemática que se coloca não é tanto a identidade ou criares a tua identidade pelo aquilo que consomes, de alguma maneira, estou a falar desta forma de propósito, mas, se calhar, criares a tua identidade daquilo que não consomes. Ou seja, eu, se calhar, não compro um carro, e por acaso tenho um carro, mas, se calhar, não compro o carro e utilizo um serviço utilitário que me leve de ponto A a ponto B, mas não vou comprar um objeto que 90% do tempo está parado. Claro, claro. E aí, a identidade e a afirmação pela cadeia de valores está muito mais relacionada com a minha relação com o serviço que é muito funcional, que é muito utilitária, muito mais do que os valores da marca, muito mais do que os valores da marca. Da mesma forma, e isto está a acontecer muito por conta da tecnologia, muito por conta de as grandes enterprises, os grandes corporativos não se reinventarem, depois aparecem estes agentes na tua área, se calhar, as fintechs que estão em muitos níveis, se calhar, dar dor de cabeça a legisladores, e eles estão a responder a necessidades que estão bem documentadas e que eles provavelmente identificaram porque procuraram esse nicho, procuraram esse nicho de advogados. Sim, claro. Ok, Daniel, obrigado por ter vindo. Muito bem. Muito obrigado, Zé, e até a próxima. Esperem, ainda não acabou. Já depois de gravarmos o Daniel, lembrou-se de outros exemplos de design de serviços de referência, resolveu partilhá-los comigo e eu acho que vale a pena referi-los aqui rapidamente. Um deles é o Revolut, uma empresa que, entre outras coisas, imita um cartão de débito pré-pago e da qual falei no episódio com o Afonso Eça. O Daniel elogia tanto o processo de pedir o cartão, que é rápido e fácil, como o próprio cuidado que foi dado ao design do cartão e à caixa em que ele nos chega à casa. Um pouco ao estilo do packaging da Apple, que nos faz sentir especiais por termos aquele produto. Outro exemplo na área dos serviços financeiros, neste caso português, é o MBWay, uma aplicação que permite fazer rapidamente e com facilidade uma série de operações bancárias apenas utilizando um telemóvel. Noutro setor, o Citizen M, é uma cadeia de hotéis holandesa que opera na Europa e que oferece aos hóspedes uma série de opções muito originais e práticas, desde o self-check-in ao controle completo de todos os artefactos e dispositivos que encontramos no quarto, desde o tipo de chuveiro ao tipo de luzes, à maneira como a televisão está configurada, etc. Finalmente, entre os serviços públicos, o Daniel destaca os transportes intermodais do Porto, que são um exemplo de usabilidade, e a linha de saúde 24. Esta última usei ainda recentemente e confirmo que funciona muito bem, facilita a vida aos utentes e ao mesmo tempo alivia as urgências dos hospitais. Gostaram deste episódio? Se encontram valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra, e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do PayPal. Com esse apoio, estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como, por exemplo, o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vítor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira, Duarte Doria, João Castanheira, Tiago Leite, Gonçalo Martins, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima! Legenda Adriana Zanotto